Uma coisa, por isso que é importantíssimo você não dar suco de laranja para o seu filho. Porque você está dando uma bomba de caloria no cérebrozinho desse tamanho. Eles não proíbem, não é proibido, gente, dar droga para a criança. Por que você dá carboidrato para o seu filho? Você é proibido a droga e carboidrato vicia sete vezes mais que cocaína. Todinho. Todinho. E aí, como é que você tira esse vício? E aí você vai tendo uma ideia, quando você pega qual foi o trauma da pessoa, você vai tendo uma ideia de como vai ser a sua abordagem desse paciente. Falei para você cuidar um curso prático. Então é isso. E aí você começa. Tá, você começou a ganhar peso, foi quando então? Ah não, até os 11 anos eu era magro. Aí você pensa, 11 anos está na época da menarca. Ah, e aí? Aí eu comecei a ganhar peso. Você menstruou com que idade? Ela menstruou com 13. E com 13 anos você já estava obesa? E já estava gordinha. Eu nunca fui magro. A pessoa fala para você, não é muito simples. Porque ela não tem... Mas até você tem foto da infância? Você era gorda? Aí ela lembrou de uma foto dela da infância. Não, eu não era gorda na infância. Eu comecei a ficar gordinha quando eu menstruei. O que você tira de informação disso? Né? Que você... Que essa paciente tem uma obesidade hormônio dependência. Que ela tem uma predominância estrogênica. E que ela começou a ganhar peso depois que o estrógeno entrou na vida dela. Né? E aí? O que você vai fazer com essa informação? Se a paciente toma anticoncepcional, é a primeira coisa que você tem que tirar. Porque se eu vi que assim... Estou com dor no pé. A pessoa chega no seu consultório e está com dor no pé. Aí você diz, desde quando? Foi ontem. Ontem caiu um vidro lá em casa. Eu pisei num carro de vidro. Aí eu acho que tem um vidro aqui no meu pé. Porque eu estou pisando e estou com dor. Você vai dar o que? Analgésico para ela? Não. Você vai tirar o carro de vidro. A mesma coisa que acontece com obesidade. A pessoa já vira para você e diz assim... Eu comecei a ganhar peso quando eu menstruei. O que ela está querendo dizer para você? Eu tenho uma obesidade hormônio-dependente. A minha obesidade é ligada a receptores estrogênicos. Eu tenho alta resistência à insulina ligada a receptores estrogênicos por causa da minha menstruação. Aí ela vai e ele fala assim... Eu estou tomando anticoncepcional. Se você tratar essa paciente com obesidade sem tirar esse anticoncepcional... Leia-se... Anticoncepcional igual a estrogênio... É uma aula... Tem uma parte que eu poderia dar para vocês... Você tem que tirar esse anticoncepcional. Depois eu falo sobre as opções de anticoncepcional. Então esse é um dos gatilhos. O outro gatilho, por exemplo... Você começou a ganhar peso desde quando? Ah, depois que eu formei. Ah, você formou em quê? Ah, administração, direito. E o que aconteceu? Eu fui para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho é bonzinho? Não. O mercado de trabalho é estressante. Então ela começou a ganhar peso e depois que o cortisol entrou na vida dela. Então essa menina tem uma obesidade ligada à hipercortisonemia... Que está ligada à hiperinsulinemia. E você vai então pedir dosagem de cortisol... Vai pedir dosagem de cortisol na saliva... Você vai tentar controlar os adaptógenos ao estresse... E por aí vai. Então o trauma... Os traumas mais comuns da vida da pessoa... Primeira menstruação... A última menstruação... O início de uso de anticoncepcional... O casamento... E aí o casamento tem uma história muito interessante de falar. Por que o casamento é um trauma? É um trauma físico ou psicológico? Uma das teorias da questão do casamento... Existem várias... Eu casei e comecei a ganhar peso. Uma das teorias é que... Há uma troca... Você começa a dormir com a pessoa. Você começa a viver com a pessoa. Então você começa a trocar fluidos com essa pessoa. E esses fluidos têm bactérias. E há uma troca da flora intestinal. Às vezes a minha flora intestinal não é compatível com a da pessoa. Não é compatível com a pessoa. De flora. Por isso a grande importância... De você tratar o ambiente obesogênico. Eu vou falar de ambiente obesogênico aqui o tempo todo. Tratar uma pessoa de obesidade sem tratar o ambiente que ela vive... Quer dizer, a casa dela... É enxugar gelo. É chover no molhado. Não funciona. O índice de retorno à obesidade é praticamente 100%. Por quê? Não tem jeito. Como é que você vai manter... Você fuma e a sua parceira fuma. Aí você resolve parar de fumar. Está caindo toda hora. Está estranho isso. Mas não é... É do Insta. Não, a internet está funcionando. Não tem jeito. 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 É, está tendo... Mas não tinha. Mas de manhã ficou gravando o tempo todo. Então... A questão da... Da flora... Você... Está muito quente. Está muito quente. O que vocês pensam? Eu pensei que vou estar com as paletas para gerar. Ah, tá. Cadê? Na primeira gaveta. Quais paletas para gerar. O suíte... Não, ele quer fazer assim, ó. É, a soma. O que vocês podem fazer? Reúnam-se mais aqui. A turma toda vem para cá. É, é isso mesmo. Vocês acumulam aqui. Porque... Aqui é onde vem mais. Ótimo. Né? A gente pode mudar.